O Leon Machado tem uma pergunta, tem uma Versys 300 há um ano e gostaria de subir de cilindrada e ir para a esportiva. Caramba, muita mudança, hein? Você está num estilo de moto com uma moto 300, se você vai subir já com uma esportiva, tenta pegar uma moto não tão radical, vamos supor, vou para uma 600, hoje dentro da própria marca que você tem sua moto, da Kawasaki, você tem uma ZX6, que é uma moto super racing, um guidão baixo, imagina o quanto que não vai ter de mudança, você sai de uma postura super confortável para uma postura de pista e uma moto que já vai ter quase 140 cavalos, sair de uma moto de quase 40 para 140, às vezes esse pulo é muito grande. Então eu iria numa 650, às vezes uma Ninja 650, você tem uma postura um pouco mais ereta, já entra numa parte de moto mais esportiva, bem diferente da sua.